Adjetivos para extremo, muito intenso, máximo. É assim o novo plano Xtreme da Fontenet Fibra. Por apenas 119,90 mensais você tem internet sem limite de velocidade. É conexão ilimitada. Mais Maxi TV Top com 96 canais. E ainda planos de 100, 200, 300 e 400 mega. Tenha o poder da Fontenet Fibra em sua casa. Assine agora. Aqui a qualidade é garantida por satisfação e não por contratos de fidelidade. Assine e viva sem limites. Fontenet. Conexão com você.